A superfície d'água, não vai! Não vai! Aleluia! Vamos lá, vamos nessa! Como é que é, pessoal? Como é que é, pessoal? Tudo bem convosco? Espero que esteja por comigo, está tudo bem. Mais uma vez aqui o vosso boy, Caio Castro. Vou fazer uma cena que eu não faço muito no canal. Acho que é a segunda vez que eu vou fazer, que é um vídeo de reação. Não sei falar bem inglês a palavra, reato ou reato. Muito menos eu. E para o reato de hoje, tenho a companhia da... Dória Ferreira. Pode colocar este vídeo. Dória Ferreira! A Dória é minha amiga, ela que me sugeriu para reagir ao vídeo do... BTS. BTS é para português, mas para inglês é... Alguma coisa assim. Para inglês é BTS. BTS, o vídeo dos BTS. Vamos reagir um... É só o programa aqui no Google, BTS. BTS, BTS não. Eu falo português, BTS e tal. Não, mas está aí, olha. Eles estavam no... Isso é isso. Estavam lá e tudo mais. É idol. Ai meu Deus, BTS. Vamos lá, vamos. Isso depende de ti. É idol, não é idol. É idol. É idol. Eles têm a participação da Nicki Minaj. Não quero essa. Não vou gostar por causa da Nicki. Eu gosto da Nicki. Não é necessário você ver a Nicki para você gostar deles. Então... Eles são muito fofinhos, muito bonitos. São tipo... E pronto, nunca se fala muito. Você está com ciúme deles? Não. Eu estou aqui do teu lado, eu só estou a falar porque eu nunca... Também nunca lhes vi. Até não sei se está apaixonado eu da onde, mas pronto. Se eu não lhe apaixonado pela Thais Araújo, não quero ver. Thais, só não. Falta uma. Não precisa dar a luz toda, né? Ai meu Deus. BTS. Olha que eu conheço o nome de todos. Mas como é que eu sabia que essa música vai ser hit? Antes da música sair. É a produtora? Sei, sei. Era só uma piada aí que estragaste. Essas elas são tão fofinhas. E acho que pode tradução para você poder entender ou não... Tem a mira da letra? Sim. Por agenda, né? Não só tem em inglês. Escreve aí. BTS é legendado. Mas eu não quero entender a música dele. Tá bom então. Não. Como já sei lá, mas o problema é sério. Esse ele é tão fofinho. John Cook. Ai que fofo. Como é? Ai, ele está com ciúme. Se for isso... John Cook. Não, ele não decide logo a aula que ele quer filmar. Porque ele não decidiu. Eu adoro. Puxa vai, olha. Já começou com um monte de cena de química. Eu não gosto deste mão. Não é para você gostar. Eu gosto. Ai que fofo. Eles dançam Buee. Olha, esse sonho tem que ser feito um teste de DNA para descobrir quem é ele. E olha aqui o seu nome de todos. Olha a sério. Diz um dos nomes, diz um dos nomes. Esse é o RM, Rap Monster. Esse é o Jimmy. Rick Monster. Rap Monster. Rap Monster. Mas vocês não cantam rap? É tudo junto. Depois vocês vão entender. Rap Monster. Esse é o Jimmy. Esse é o V. Esse é o Jungkook. Esse é o Suga. Ah, você também fica fácil decorar, né? Uma letra, duas letras. Esse aqui é o... não. Esse é o J-Ho. Esse é o Jimmy. E esse aqui é o... Suga. Esse é o Felipe Neto, né? Um milhão de inscritos, depois dois milhão mudou a cor, três milhão. Ou então o DRAGOMBA, o SONGOKU. Olha aqui, o Felipe Neto... O Felipe Neto reagiu... O MV Dedas. Ah, não sei explicar. Foi o fake love. Foi... Foi o fake love. Em que ele tava aí a dar uma... Por causa da maneira dele de ser. Ah... Tava aí a dar uma indireita de que são gays e tudo mais. Isso pra mim não tem nada de ser gay como na escolha deles. Eu tenho que aceitar de ver o que eles são. E que eles fazem maquiagem, eles fazem. Mas eles são tão fofinhos. Mas pra você fazer videoclipe, ele precisa de maquiagem? É normal, mas o John Cook... Neto, se calhar pra gravar os vídeos, faz maquiagem. Se calhar faz, mas o John Cook na biografia, ele é apaixonado por maquiagem. Aí já é mesmo por eles. Não, ele gosta de maquiagem. Ele sente-se bem. E também por eles terem a cor muito... Tipo, muito limpa, muito leve. Muito branca. Tipo... Tipo rabinho de bebê. Hum... Eu não sei rabinho de bebê. Sim, tipo rabinho de bebê. Mas ele é muito suave, muito macio. E de alguma maneira, denota um certo brilho. Então eles têm que fazer uma certa maquiagem pra tirar... Opa! Olha só! Também pode ser. Tem que vir pra África. Que é a Maria. A voz deles vai te surpreender. Não vai. Vai. Essas são tão lindas. Quer dizer... Achaste que seria uma voz fina, não é? Não, 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 não. Mas talvez não é assim tão surpreendente. Não, mas tipo... Mas é algo que não... Não é? Sim, porque nós quando pensamos em... Em... Pô, só agora que eu leio... Ah, mas nunca marca. Quando nós pensamos em... Se calhar bloquear esse vídeo. Por quê? Por causa da música. Como assim? Vou tentar não monetizar. Não vou monetizar pra ver se eles não bloqueiam. Por quê? Por quê? Contenta aí de... Direito de autores. Quando eles pensam que eu tô a fazer plágio da cena ou o quê. Ah, ok. Eles são tão fofos. Rap monstres. As covinhas deles me matam. Ah, meu Deus. Vê esse vídeo. Vê esse vídeo. Um monte de luzes. E o incrível é que tipo... Todos os vídeos deles são são coloridos? São, são. São coloridos. Aí já nasce mais nem que bonito. Não, é lindo. Sabes o porquê que eu acho lindo? Também pela cor do cabelo. Não deveríamos te perguntar. Todos eles têm sempre uma cor diferente. Vemos que eles fizeram uma cor diferente. Um vídeo a preto e branco. Todos eles têm sempre uma cor diferente. Por causa da cor do cabelo. Eles têm sempre uma cor diferente. Por causa da cor do cabelo. Por causa da cor do cabelo. Eles têm sempre uma cor diferente. Essa é a particularidade deles. E o incrível é que eu gosto nas músicas deles é que... As letras. As letras deles. Ah, não é contradição. Não, não é contradição. Eu vou mesmo... Não, não entendo coreano. Gostaria tanto. Não entendo mais. Tipo... Eu vou sempre ver as letras. A tradução das letras. E elas... Nas letras deles têm poemas. Sabias que assim é um coração coreano? Assim? Yeah. Coração coreano. Assim também é um coração. Assim é assim. Assim é um coração. Em vez... Tipo, coreano não tem aquela cena de... Se der aquele trabalho de fazer isso. Estão a ver? Então eles preferem... Ou fazem assim... Ou... Eles fazem isso. Mas nunca se dá trabalho de fazer isso. E faz isso. Yeah. Eles já têm um caderno. Fazem sempre isso. Não me dá dessa. Esse não é com a Nigla, né? Fake Love. Não. Fake Love não. Fake Love é um outro. O título parece bonito. Fake Love. É mais falso. Todos os vídeos trabalham sempre com a Big Hit. Big Hit é a produtora deles. Na Big Hit tem mais um outro. Se fossem angolanos... Já é um mudar de produtora. Depois é mudar. Também que os produtores aguentam bons artistas. Os artistas ficam toda hora a fugir. Se lançar um álbum numa produtora. Depois no álbum a seguir já estão com... Não, mas a história deles é... Ou mesmo num álbum, cada música numa produtora. A história deles é bom e pertinente. Porque tipo... Eles tiveram que vender... Fazer a promoção do seu próprio... Ah, pensei que eles falaram. Tiveram que vender o rim. Não. Tiveram que fazer, não. Tiveram que fazer a promoção do seu próprio álbum. Tiveram que andar de cima para baixo. Independentemente. Especialmente são ricos. Um deles, o que mais tem dinheiro é o Jimmy. Mas ele não queria ter o que o pai tinha. Merchandise de graça. O Blue. Patrocina eu. Tipo... Ele não queria... Ele não queria... Viver daquilo que o pai já tinha. Ele queria construir o... Que era dele. Que ele pudesse se orgulhar, né? Que dos pais a gente não se orgulha, né? Se orgulhamos mais. O que até é de outra maneira diferente. É visto de uma maneira diferente. Então eles pediram fazer as coisas de uma maneira diferente. Conseguiram. Foi bom e é diferente. Isso é K-Pop. 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 Tem o que para entender aqui? Entende. Você tem que entender o vídeo. Não queres ver o vídeo. Isso parece ser uma pessoa que está em andamento. Sim. Mas é o grupo que se separou. Sim. Daí estão com o cabelo preto ainda. Então, era no princípio? Ai, sério. No princípio da carreira não tem dinheiro para comprar. Não, não é no princípio da carreira. Essa música... No princípio da carreira eles eram mais pequenininhos. Mas também eles reconhecem? Reconheço. Vocês estão com eles? Eu gosto dele. Ele... Eu só tenho que entender essa música. Sério? Ele está a contar a história de um amor. Tipo... De um amor. Ele deu quase tudo. Às vezes mudou as coisas, fez as coisas diferentes. Qual ele ainda fala inglês? O inglês? O que mais fala inglês é o Rap Monster. O líder do grupo. As séries misturam duas línguas, não é uma música? Um momento que eles misturam. Um momento que eles misturam. Ai, Jimmy. A gente não parece gay, nada. Não, é que eles fazem maquiagem. Parecem mulher mesmo. Mas eles não são. Já estou em miúdo. É no princípio da carreira. Não é no princípio da carreira. Vê lá, roupa toda verde. Vê lá roupa. Eles começaram em 2013. Esse vídeo de quando? 2012. Não. Está vendo? Quando eles estavam na merda ainda. Esse vídeo é do ano passado. Em casa só tinha a cadeira e as cortinas. Tanto que teve que rasgar uma cortina para vestir. Eles vestem boa. Vê só. Olha essa barriga. Essa barriga. Outra é assaltar a casa. Não é assaltar, não é assaltar. Essa barriga de Diogo. Aquele barriga de Diogo pareceu. Meu Deus! É sério. Ele tem um tanque. Sei lá. Aquele... Não é nada bocado. Ele tem um tanque. Meu Deus! Viii... Não agredi. Vai te olhar. Ai! Está surpreso? Eu amo eles, jura. Eu amo BTS. Eles têm uma história muito linda. E também... Tipo... A irmandade deles... Eles... Normalmente um grupo de sete pessoas. É difícil ter a irmandade que eles têm. Eles são muito amigos. São muito ligados. E hoje em dia, para você encontrar esse tipo de amizade, é difícil. Ainda que tenha dinheiro envolvido, é difícil. É mesmo difícil. E a maneira deles de ser... Tipo... Para mim é uma lição. É uma lição. Aí todos eles viram... Cada um tem o seu nível social. Ou tinham o seu nível social. E eles conseguiram... E a... E eles conseguiram... E a... Eu queria só as visualizações desse vídeo toda. Não só desse vídeo. Sugar. Olha... Eu gostaria de estar nessa piscina. Eu gostaria de ganhar dinheiro. Já gostaria de comprar doces. Eu gostaria de... Eu gostaria de estar nessa piscina. Jura. Por causa dos doces ou por causa deles? As duas coisas. Um complementaria o outro. Já não basta ser gay, mais diabetes. Eles não são gay. Não, mas é que tem graça. Eles chamam de gay. Não. Eles são bem fofinhos. O mais velho é esse. Tem 27 anos. Mas... Não são crianças? Acho que aqui devem ter 17 anos. Acho que... O menor... O menor deste grupo tem 23 anos. Que é o Jungkook. É esse aqui. É o menor. É o bebê. Ele sempre foi o bebê da Big Hit. Mas agora tem... Deve ser o mais velho, o bebê. Temos a mesma idade. E já chama de bebê. É o bebê. É o meu bebê. Se as damas hoje em dia, andava até a mesma idade com ele. Já era o bebê. É o meu bebê. E eu ainda sou mais velha de meses. Mas pronto. Isso não tem nada a ver. Ele sempre foi o bebê da Big Hit. Mas... Agora tem um outro... Na época de 15 anos que apareceu. Foi formado um outro... Um outro grupo de K-pop também. Que é a... TXT. Isso aí. E aí... Aqueles são menores... É TXT. E aí... Aqueles são menores bestas. Nossa boa ideia. As perdiças d'água. Não vai. Não vai. Não vai. Aleluia. Mouto vai morrer de Amado. Vamos lá. Vamos nessa. Morte ao EFST. Ai meu Deus. Esse é o que é? BK? 26. BTS. Vai mostrar a barriguinha dele. Vai mostrar aquele tanque. Vai mostrar aquele tanque. Vai mostrar aquele tanque. Não. Mas como não? Mas vibes fixe. A música. Tu tens que ver a tradução. Ai meu Deus. Por vezes estraga. É só você ficar pelo ritmo. Tá vendo? Não. Mas é tipo... Eles tem letras fixe. Eles fazem poemas. Tem um discurso... Tem um discurso... Quando foi procurado, a tradução se decepcionou. Então... Não sei pelo ritmo. Não. Mas não é o caso deles. Fica lá. Não é o caso deles. Eles tiveram uma... Um discurso na Unicef. Em que eles... Um discurso que eles falaram. É algo que tem a ver com a nossa sociedade. Isso é o que? Seja, meu. Ao contrário? Seja, meu. Ao contrário é o que? Isso significa o que? Pedir de socorro. Uhum. Ao contrário fica... Tipo... É... Como se fosse que eu... Para ler as letras. Ao contrário? Uhum. Como se fosse que eu te dizer... Não. Estou bem. Mas no fundo, no fundo, não estou bem. É o que eles estão a tentar dizer. Sim. Por isso que eu estou a dizer... Ao contrário. É isso que ele está a querer retratar. Porque tu podes dizer... A tua vida pode ser um retrato. Estou a ver? E se tu não teres cuidado, aquilo com o tempo pode estragar. A fotografia, quando fica numa umidade, ela estraga. Perde o seu valor. Ok. O mesmo é que eles estavam aqui a querer dizer... Por isso que eu digo sempre, os vídeos deles são uma espécie de... Como é que eu vou dizer? Nos vídeos deles, eles retratam melhor a música. Porque aí você consegue perceber... Ah, não passa uma mensagem. Eles nem se querem saber onde me encontrar. Melhor para mim. Bem... Mulheres que se apaixonam à toa e mais rápido. Pesquisem mais vídeos do... Quem que é sexy? Do... Do... Eu disse... Mulheres, vocês que se apaixonam à toa... Ah, ok. Aqueles que são o mesmo boi fofo, eu recomendo. Pesquisem mais vídeos. Podes trocar com um toboi e tudo mais. Eu vou ver... Com a Nicki Minaj, mas não com vocês assistirem. E quando eu estou a ver a Nicki, fico muito concentrada. Só para você saber. Só para você saber. Aí não tem nada que vai te deixar constrangedora. Mas a Nicki entra no vídeo? Entra. Mas sim, eu quero ver sem o pessoal aí... Olhar minha reação. E também porque o vídeo no bode fica muito longo. Mas bem, se vocês gostaram, se curtiram do vídeo... O primeiro que eu tenho que fazer... É deixar aí o gostei. Comentar o vídeo. E se quiserem mais vídeos de reações... É só também deixar aí nos comentários. E se quiserem as daúrias mais vezes no canal. Quem sabe... Para jogos ou outras coisas. Também deixem aí nos comentários. Sou o Ladilson Manoel. Muito obrigado por compartilhar aqui. Siga-me nas redes sociais. Para seguirem também. Quanto é as redes sociais aí no... Espera aí. Não é? Não é? Não é? A Dária não deu... Eu quero ser seguida. Não, tem culpa a coisa. Seguirem no Face ou no Insta. Não quer seguidores. No Face não. Já estou fora do Facebook. Se calhar não é? Pessoal, sigam o Ladilson Manoel. Os links estão aí na descrição. Muito obrigado por acompanhar aqui. Tchau. 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 Tchau.